Agora vamos ir buscar as pizzas, são 21h15, vamos buscar as pizzas, e eu vim aqui mostrar, tira o som, faz favor, e eu vim aqui mostrar-vos o meu look, como é que eu vou buscar as pizzas, porque o Carlos pensa que eu não sou capaz, e aqui em França disse uma coisa, o ridículo não tupá, em português quer dizer, o ridículo não mata, o que interessa é que você esteja bem na sua cabeça, que você se sinta feliz, então vamos lá aqui para o look, o look tem este casaco todo fofinho, mas, mas, por baixo, pijama, lindo, maravilhoso, e os sapatos, e aí vai ela! Criaturas, isto está um frio do caraças, eu vou armada aqui em chique, com o BM, vamos de bm meninas bora de bm vamos de bm ai vai ela vamos de bm meninas ah que chique um bm ah coisa da chique pera ai que tem para aqui um tripé pera ai aqui um tripé meninas vamos de bm tu metes um piede lá eu não vou que tu faça como d'habitude que tu tires eu tiro nada de tudo mas irmã pensa que eu não sei conduzir ali para isto a última vez eu entendi o truc tu metes um piede onde é que isto chega para frente tu vê que não sei ai o bm que fichou de bm ai que chique c'est bom c'est bom já chega estamos a fazer festas aqui ao traseiro bom metes o piede no traseiro metes api vallá 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 diz que como uma saga nunca vem sozinha então cá estamos nós a nova saga do Elvira Lopes pois é o a fossa encheu tivemos um problema e claro estas coisas não podemos fazer nós sozinhos estão a ver aí essa tampa em cimento pois é então aqui está o caminhão com todos os aparatos para fazer o que ele tem que fazer lá expirarem e claro houve um problema técnico que a vida é assim e a mangueira saiu para fora espilrou expulsou tudo contra a cabana contra o muro da casa e ainda até eu tive umas gotinhas de água de cacá sobre a cabeça mas vallá ser feliz não há nada que a água não lave não é verdade depois aqui vocês viram o meu cantinho do café como era antes eu agora mudei porque tenho uma nova máquina de café que é a tal embalagem grande que eu fui buscar aos correios lembram-se que eu fui buscar uma grande caixa aos correios com a Rita pois é então era a máquina do café e a cafeteira de ferver água não sei como vocês dizem nós dizemos uma buioar eu aqui tinha a máquina do café o tabuleiro com a torradeira e o outro tabuleiro com café instantâneo capuchino açúcar chá etc vocês vão ver aqui eu começo por tirar aproveito para limpar a torradeira porque a torradeira é uma coisa que está sempre limpo mas está sempre suja vocês sabem como é eu tenho a torradeira para ser mais prático na limpeza de todos os dias dentro de um tabuleiro um bocadinho profundo para que fique todas as migalhas e assim a minha bancada se mantenha mais limpa fica aí uma dica bem quem quer manter uma torradeira de cima da bancada e manter ao mesmo tempo limpo neste tabuleiro vou tirar vou minimizar vou deixar o mínimo necessário a coisa que eu uso todos os dias é o café instantâneo para de manhã o capuchino não uso todos os dias então opto por vou optar por deixar só o café e o essencial mais nada aproveitei claro para limpar o tabuleiro porque quando é assim a gente dá aquela limpeza geral não é? dá aquele tchan e é muito agradável a gente redecorar transformar cantinhos aqui em casa porque tipo parece que a gente até mudou de casa na mesma casa então estão a ver aqui espero que tenham gostado eu gosto muito com vermelho então eu adoro vermelho depois vamos fazer aqui uma comidinha muito boa o arroz eu deito alho óleo no fundo uma caneca de arroz e uma cenoura cortada bem pequenina quase picadinha depois eu deito sal neste caso desta vez deitei sal e salsa fresca cheira tão bem a salsa fresca é uma uma maravilha ouvir não é ouvir é é cheirar a salsinha fresca é um cheirinho muito muito bom depois eu deixo fritar um pouquinho e deito duas canecas duas canecas de água pois é para uma medida de arroz são duas de água deixo levantar fervura tapo e espero que coza sozinho numa sertã bem quente sem matéria sem nenhum óleo desculpem eu pus a carne sem sal sem nada na outra sertã eu deitei um bocadinho de óleo e cogumelos laminados quando a carne está pronta ela descola-se praticamente sozinha os cogumelos é só mexê-los muito bem e quando eles mudarem de cor que estejam bem murchos está quase pronto a carne é só virá-la e tirá-la quando está pronta eu corto fino porque assim vai mais rápido a preparar e claro que não posso perder este suco então eu deitei soja e deitei mel e depois como ainda ficou um bocadinho estão a ver ainda ficou um pouquinho eu deitei mais um bocadinho de água os cogumelos estão prontos para receber a crema então é só misturar esperar que levante um bocadinho fervura deitei uma areiazinha de sal e estava uma delícia aqui está o arroz todo colorido todo bonito fiquem todos com Deus muito obrigada espero que tenham gostado então